A história é o grande mestre da vida, porque sabemos que o passado do homem explica os acontecimentos do presente e dá-nos uma melhor compreensão da natureza humana. Viemos de um verso chamado San Zapongo, a terra que eu amo e que nos viu a crescer. Esta é a virtude dos homens guerreiros que nela querem lutar. Placa 30 do Baxanga Mão M.K. Produz 20 do Baxanga criticaram, mas nunca vamos deixar de sair. San Zapongo, nós somos grato, essa terra que nos viu a nascer. Pode apontar dedo, nós vamos vencer. Vamos lá! Pode falar mal, é? Vamos quente! Nós vamos vencer. O crack! O município do San Zapongo está dividido em quatro comunas. Pulo, pombo, wamba, alfândega, sem esquecer a própria sede. Temos 20 regidores, 239 aldeias. Geográficamente falando, nós estamos no nordeste do hoje bem limitado. Buangas do norte, atualiza com a placa tinta. Milunga, leste ao sul, encontra-se o famoso cangola. Pega caderno, manuscreve. A sedece temo, isopore, a oeste, damba e o bumbum. San Zapongo, a terra que eu amo. Podem estragaram o que estragaram. San Zapongo, a terra que eu amo. Pra fazer braga dar o nome, eu digo, eu não maio, eu sou o Dombi. San Zapongo, a terra que eu amo. Nossa rádio e hospital, nosso liceu de Fidel Castro. Conservadora e o mercado, não vou esquecer o nosso comando. Na evolução da sua existência, hoje em dia temos um hotel. Aí a nossa administração, nosso famoso parque infantil. Banco Bic e BBC, manabela da placa trinta, trazer conhecimento excelente. Confesso, atualiza conosco o San Zapongo, já tem a GT. Nós temos bastante ricas, diamante, carvão e vegetal e outros machos a ser explorado. Nazareno e Zanjo, nada que atende, lutaram pra ver desse Sansa. San Zapongo é nossa terra, que não viu a Crescer. Gabriel e meu filho, o filho do Di Alberto. Todos me te digam, você vem cá pra minha tropa. Vai eu Cacatê. Muitos bacharam e criticaram, mas nunca vamos deixar de sair. Sansa pombo, nós somos grato. Essa terra que nos viu a nascer. Oh, pode apontar dedo. Oh, oh, oh. Nós vamos me vencer. Oh, pode falar malhe. Avanquece. Nós vamos me vencer. Oh, pode apontar dedo. Oh, dê. Nós vamos me vencer. Oh, pode falar malhe. Oh, shit. Nós vamos me vencer. Oh, tamakamiyawe. Vamos lá, nem vamos vencer Mulher, o de fazer, foguinho bom, assume Essas boas, terra que eu amo, essa terra que me vai nascer Você pode me espalar mal, mas essa matropa vai vencer Mulher, o de fazer, muitos só vivem nesse sansa Mas não sabem a história desse sansa Fatalizam com a placa 30, epa, os melhores dos sansa Em 1913, 20 de maldata da fundação Por um pouco da produção, onde encontramos a mandioca O café que é da nossa terra, foi o da zona atrás, sou batata Mete o milho pela esquerda, na direita pode pôr arroz Pode falar que falar, todo o pico já gostou da minha voz Já que era trocado assuntos, esqueci o mambo, falar da geruba Antares moradores do gueto, obrigado pra quem bebe malavo Emília é milionária, controlo o que eu vou fazer Hidrográficamente falando, existe um enterro com abundância de água Quando encontramos o rio, uma crê na luz da lua, é o nosso dos sansa Capitão Luiz, aqui é É Fica para a Amélia Então, paparachoba, passei Você, mano, mano O mano, mano, é I.B. Placa Opa Até podem nos falar mali pela batalha, vamos vencer Vencedores do Andahuish Cezapungo, nós somos gratos A banda com muita mandioca, basta ticolo e até feijão A tinguba do dia a dia Se esquecendo o fosco que zaca A terra com muita gestão, meio agremoteta e muitas frutas Meu IDPT Oh, oh Nós vamos vencer Vamos lá Oh, podem falar mali Vamos ver Nós vamos vencer Oh, podem apontar dedo Poder Nós vamos vencer Você sabe Oh, podem falar mali Nós Vamos vencer Vamos vencer Vamos vencer Oh, tomando caminha Vamos lá Vamos vencer Vamos vencer Vamos vencer Eu sou a proxão From hoja She Vamo lá Música 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 E aí